Olá, aqui é o professor Bruno Leal. Eu trago para vocês a questão 76 de revisão para a EZA. Estamos na página 12 de 112. Ainda faltam 100 páginas de revisão. São mais de 800 exercícios de revisão para a EZA. Nós aqui no Leal Concurso já completamos a matéria de matemática, então estamos já há algum tempo fazendo revisões e aprimoramentos. Beleza? Então eu trago para vocês uma questão da EFOM de 2010, clássica, tradicional. Fizemos, recentemente está na playlist P-A e P-G, uma igualzinha a essa, que diz o seguinte, a expressão 6n mais n² representa a soma dos n primeiros termos de uma sequência numérica. É correto afirmar que essa sequência é uma progressão aritmética ou geométrica e qual a razão dessa progressão. Beleza? Então aqui, você tem que interpretar o que ele está querendo dizer com 6n mais n², comparado, representar a soma dos n primeiros termos de uma sequência numérica. Vamos interpretar o que seria S1. Seria simplesmente o primeiro termo daquela sequência. Então, computando só o primeiro termo da sequência, eu tenho o chamado S1. Ok? Então o n, no caso, é 1. Sendo assim, o S1 você obtém, perdão, desbarrei aqui no mouse, o S1 você obtém, substituindo aqui na fórmula, na expressão, o n por 1. Vai ficar 6 vezes 1, 6, mais 1 ao quadrado. Ou seja, o A1 é igual a 6 mais 1, que é 7. Show de bola? Então o A1 é igual a 7. O que significaria S2 no contexto desse exercício? A soma dos dois termos iniciais daquela progressão. A1 mais A2. A1 mais A2 seria 6 vezes n, 6 vezes 2, mais 2 ao quadrado. Sendo que você sabe que o A1 é 7. Então você pode aqui trocar o A1 pelo 7, que você vai obter o A2. 7 mais A2 igual a 12 mais 4. Estamos ao vivo aqui no Leão Concurso, é assim mesmo, o pessoal está aqui rindo. 12 mais 4, 16, 16 menos 7 dá 9. Ok? Então o A2 vale 9. Bem, se o A1 é 7 e o A2 é 9, sendo uma PA, a razão, se for PA, a razão vai ser o A2 menos A1. Ou seja, 9 menos 7, que dá 2. Como na letra C existe essa possibilidade de a sequência ser uma progressão aritmética de razão 2, podemos parar por aqui. Tranquilo? Beleza? Se não houvesse essa possibilidade, então seria uma progressão geométrica. Teremos que achar a razão da PG dividindo o 9 pelo 7. Como não tem nenhuma alternativa fracionária, então podemos parar por aqui com certeza. De qualquer forma, vamos confirmar que a resposta realmente é a C, calculando o A3, calculando o terceiro termo dessa sequência. Se a razão for 2 e o A2 sendo 9, o A3 vai ser 9 mais 2, 11. Vamos confirmar para ver se vai bater. O que significaria S3? A1 mais A2 mais A3, a soma dos três termos iniciais daquela sequência. Ou seja, essa soma vai ser 6 vezes 3, mais 3 ao quadrado. O A1 é 7, o A2 é 9, 6 vezes 3, 18, 3 ao quadrado, 9. Beleza? Então, 7 mais 9, mais A3, igual a 18 mais 9. 16 mais A3, igual a 27. De fato, o A3 é igual a 11. Beleza? Confirmando, então, que se trata de uma progressão arismétrica de razão 2. Tranquilo? Beleza? Espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês. Leal concurso incomparável.